Olá, estamos lançando hoje em nosso canal mais uma série denominada em tese. Ela é composta por entrevistas sobre dissertações e teses produzidas pelos pesquisadores do meio intelectual e acadêmico das universidades. Tem como principal objetivo trazer para nossa análise e discussão temas considerados relevantes para o aperfeiçoamento e a renovação da gestão pública do Estado. Nesse programa, contamos com a presença de Ney Nakazato Miyahira, professor em cursos de pós-graduação da FIA e consultor em gestão estratégica de pessoas, especificamente em assuntos vinculados à gestão por competências, remuneração, desempenho e carreiras. O professor Ney possui graduação em administração na FGV, USP, São Paulo, em direito pela USP, mestrado em administração pela FEA USP e no presente é doutorando em administração na FEA USP. Contamos também com a presença da nossa especialista em recursos humanos, Sandra Souza, doutora em administração pela FEA USP, cujo conhecimento e experiência adquiridos da administração pública contribuirão intensamente para enriquecer nosso debate. Professor, é uma satisfação muito grande contar com a sua presença e a sua participação em nosso programa em tese. Aliás, quero agradecer a sua disponibilidade e principalmente a gentileza com que atendeu o nosso convite. Vamos começar, professor, com a explicação sobre o conteúdo de sua dissertação de mestrado. O título Meritocracia é aplicada à realidade do setor público brasileiro, um estudo sobre a implantação da gestão de carreira por competências. Apresentada a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, o que consideramos de extrema importância para a administração pública atual. Bom, satisfação tê-la aqui também, professor Ney, e coube a mim fazer a primeira pergunta. O que essa sua dissertação se propõe a investigar a respeito da meritocracia e com que finalidade? Perfeito. Bom, a dissertação, ela na verdade tem três campos de estudos. O primeiro deles é o tema meritocracia e ele por si só, ele é um tema bastante complexo e mutante ao longo do tempo. Nós temos a ideologia meritocrática que diz que um indivíduo, ele é destacado positiva ou negativamente perante uma sociedade exclusivamente pelo seu mérito, pelo seu desempenho individual. Mas com base nessa ideologia, a gente começa a construir sistemas meritocráticos. Esses sistemas são, na verdade, as tentativas em cada realidade de aplicação da meritocracia. E aí essas tentativas, elas sofrem influências, de acordo com tempo e espaço, de fatores que acabam recondicionando, reconfigurando uma leitura possível dessa meritocracia. Então nós temos um segundo campo de estudo, que são os fatores institucionais. Esses fatores institucionais, dada pela teoria institucional, ela é captada, é uma forma com que o homem, o homem escolhe alguns condicionantes para ajudá-lo a balizar as suas interações sociais. Então são escolhas conscientes do homem para um melhor convívio em sociedade. Um terceiro campo de estudo da dissertação foi exatamente gestão de carreiras e aí nós utilizamos para esse olhar, o olhar por gestão por competências com níveis de complexidade. Esse olhar, ele permite um olhar instrumental da meritocracia. Ao dizermos que uma organização, ela tem competências desejáveis, comportamentos, perfis em determinado profissional, direcionados até por eixos de carreiras existentes naquela organização e esses eixos de carreiras se encontram aí discriminados por níveis de complexidade, todo esse arcabouço possibilita com que a gente enxergue aí evoluções meritocráticas na carreira. Então, em síntese, a dissertação, ela bebe ali do conceito de meritocracia, que é um conceito multifacetário, traz para um olhar uma identificação de fatores institucionais aí do setor público que acaba recondicionando ou reconfigurando uma possível aplicação da meritocracia e vai enxergar na gestão de pessoas como é que essa meritocracia é aplicada via gestão por competências e seus níveis de complexidade. Quer dizer que, de um lado, nós temos um mérito pessoal, um talento individual e fatores da organização onde o indivíduo vai trabalhar que interferem neste mérito, para o bem ou para o mal, melhorando ou não, é isso? Perfeito, é isso. Nós temos, de um lado, esse mérito pessoal, só que nós temos esses condicionantes organizacionais e sociais interferindo e recondicionando o significado do mérito. Muito bem. Nós podemos passar a uma outra pergunta, alguma coisa a mais que você queria acrescentar a respeito desse seu objetivo? Então, podemos passar para a próxima. Tá bom. Então, a minha próxima pergunta é a seguinte. Você fez um estudo de caso, a tua pesquisa de campo tratou-se de um estudo de caso específico. Quais foram as suas principais constatações, os resultados que você obteve com eles? Perfeito. O estudo de caso, para a gente fazer esse estudo de caso, nós partimos, primeiramente, de uma classificação dos fatores institucionais, que são esses fatores que pré-condicionam um olhar do mérito mais suscetível ou não ao mérito. Essa classificação sugerida foram identificadas três categorias. A primeira categoria são os facilitadores de práticas meritocráticas. Uma segunda, que seriam os dificultadores dessas práticas. E uma terceira, que nós chamamos de gerenciáveis. São aquelas que, em sua essência, nem facilitam nem dificultam a prática do mérito. Porém, elas estão ali à disposição do manejo dos gestores e diretores públicos. Pela pesquisa, nós conseguimos identificar, é interessante identificar, que coletamos 16 fatores. Cinco fatores facilitadores, quatro dificultadores e sete gerenciáveis. E isso já é um primeiro grande achado para a gente sair daquele fatalismo do setor público, aquele senso comum de que, no setor público, as coisas são mais difíceis, mais complexas e a gente não consegue práticas de gestão tão eficientes quanto no setor privado. Quando nós identificamos que cinco são facilitadores mais sete gerenciáveis, dos 16 nós conseguimos, se a gente tiver essa eficiência de gestão, 12 facilitando a meritocracia, a gente tem aí uma predisposição a práticas meritocráticas. Depois a gente vai analisar um pouquinho o outro lado da moeda, o porquê alguns desses fatores gerenciáveis, na prática, hoje ainda não estão sendo aplicados de uma forma meritocrática. Com relação aos cinco fatores facilitadores, nós temos a impessoalidade e igualdade, a postura ética, a criação de plano estratégico, a valorização do servidor e a transparência e responsabilização financeira. Esses fatores acabam impulsionando práticas meritocráticas. Com relação ao segundo grupo de fatores, que são os dificultadores, nós temos a estabilidade na carreira, que é um dos mortes aí da motivação dos concurseiros ao buscar o serviço público, ele pode ocasionar uma certa acomodação ali dos profissionais. A questão da antiguidade, que a gente percebe ao longo do encarreiramento público, ainda é valorizado o tempo de casa e esse tempo de casa acaba ditando movimentação na carreira. transitoriedade dos gestores, esse é um fator bastante emblemático e diferenciador setor privado e setor público. No setor privado, a pessoa está, ela é gestora, já no setor público ela está gestora. Isso acaba acondicionando também algumas dificuldades para a prática meritocrática. E por fim, a descontinuidade de políticas de gestão, que é a própria dinâmica nossa da democracia, que de tempos e tempos nós temos ali a troca ou a possível troca das figuras políticas ali de gestão desses órgãos. Mas, a despeito desse grupo de dificultadores, nós vemos aí um terceiro grupo que está em maior número, são sete fatores, que são os fatores gerenciáveis. E neles nós temos o concurso público, que a princípio, né, existia um senso comum também que o fato da Constituição garantir o ingresso único e exclusivo via concurso público seria um dificultador para a prática meritocrática ou impedir eu trazer profissionais em meio ou em fim de carreira, profissionais já capacitados para começar já jogando no time. E a gente foi verificando ao longo da pesquisa que isso de fato não é verdade, não é notificador. Ele é um fator gerenciável. O fato da Constituição garantir o ingresso via concurso público, ele garante uma isonomia, uma equidade, uma justiça ali na seleção. As críticas em relação ao concurso se dão muito mais à forma como aquele concurso é feito e acabam não captando exatamente o perfil ali desejado para a organização. E é claro que existe um condicionante do setor público, o fato de eu exigir o ingresso no início da carreira, me exige do gestor público um processo sucessório, um planejamento de quadro de pessoal muito mais forte, porque essa reposição ela tem que ser feita em ciclos e tem um time maior para o planejamento desse concurso. Mas é um fator gerenciável. Um segundo fator é a normatização, que também existe o senso comum de que seria um fator dificultador. E não é, é gerenciável. É louvável a gente ter que explicitar em regras e normas todos os condicionantes do setor público. Isso traz uma clareza na gestão de carreira e em todas as outras situações do setor público muito grande. As críticas que vêm a esse fator e que acabam tendo o risco de ser classificado como um dificultador é que a burocracia hoje é vista como uma forma engessada, como uma forma amorosa, mas aí também são críticas e condicionantes muito mais ao formato com que a gente normatiza, mas não à normatização em essência. Um outro fator gerenciável é a escolaridade. Embora a escolaridade não seja sinônimo automático de mérito, não é porque alguém adquiriu um diploma universitário que automaticamente ele tem um mérito para desempenhar melhor na sua função, a escolaridade é uma forma que me potencializa enxergar o mérito. Eu tenho que fugir dos automatismos de adquirir o determinado título, automaticamente se caminhou tantas casas, tantos degraus na carreira. Porém, ao adquirir uma escolaridade maior, o indivíduo está com a potencialidade de uma performance melhor e eu preciso fazer forma de se avaliar ou de estimular essa melhor performance. Um outro fator gerenciável é a exceção ao concurso público. Se por um lado existem as críticas de que o concurso público engessa demais, por um outro lado existem as críticas de que as exceções previstas na Constituição ao concurso público, as contratações temporárias e os cargos de confiança, elas acabam minando uma certa isonomia ali na contratação. Novamente, é um fator gerenciável. Se utilizarmos corretamente essas exceções, não para usos exclusos de alguns segmentos e não também para uso indevido, a gente consegue fazer um uso eficaz em prol da meritocracia. Os demais fatores seriam igualdade econômica, que também percebemos cada vez mais o setor público preocupado com essa igualdade. Nós não temos amplitudes salariais tão grandes quanto os tetos remuneratórios, não existem amplitudes salariais tão grandes quanto o setor privado, mas isso em si também não é um fator dificultador de meritocracia. Meritocracia, em essência, é a diferenciação de indivíduos. Nós podemos pegar como exemplo o Japão, que é uma cultura que preza bastante a igualdade econômica e ainda assim consegue implementar um sistema meritocrático. Valorização da produtividade, esse é um outro fator gerenciável. Em linhas recentes de pesquisa, de consultoria, a gente percebe os distintos governos estadual, municipal, federal, com essa preocupação de valorizar a produtividade, engatar a gestão por objetivos e metas e, eventualmente, a aplicação de alguma remuneração variável. Então, essa também é uma intenção que está como potencialidade e é gerenciável. E a questão do engajamento sindical? Outra falácia de que o engajamento sindical no setor público pode ocasionar algumas dificuldades para a prática meritocrática. Desde que eu faça uma conversa sincera e genuína e eu tenha do outro lado também sindicatos que estejam preocupados com o desenvolvimento e o bem-estar do servidor, a gente consegue chegar a um ponto ótimo e mostrar que uma gestão meritocrática traz uma relação ganha-ganha para governo, sociedade e servidores. Então, professor, olha, são sete fatores indicados por sua pesquisa como fatores, digamos assim, de responsabilidade do gestor público sobre o mérito da sua equipe, ou sobre a valorização da sua equipe, uma vez que nós estamos tratando de mérito. É muita responsabilidade para o gestor? Você acha que ele, de fato, maneja esses sete fatores? É muita responsabilidade, eu trocaria a palavra responsabilidade. E é verdade, é responsabilidade, mas eu enxergaria o copo meio cheio. É muito desafio. Eu acho que esses desafios deveriam ser estimulantes e motivadores para essas pessoas que se colocam como gestores públicos. Bom, então, eu acho que com isso eu posso fazer uma outra pergunta a você. Considerando essa tipologia de fatores institucionais utilizados em seu trabalho, esses 16 fatores, o que está, de fato, nas mãos dos gestores para se ter sucesso na implementação dessa gestão meritocrática na administração pública? Com base no que nós discutimos sobre os fatores gerenciáveis, que está sob a égide dos gestores públicos, é interessante a gente observar também dois fatores que a pesquisa captou e não são fatores institucionais, então ficaram fora desse aprofundamento, mas a pesquisa não pode se eximir que são fatores que também influenciam as práticas meritocráticas, que é a questão da cultura gerencial e a questão do processo de implantação. Cruzando, então, fatores gerenciáveis e a cultura gerencial, porque existe uma cultura gerencial própria no serviço público, nós conseguimos elencar cinco alertas ou cinco dicas aí para esses gestores melhores se capacitarem para todo esse pacote de desafios que a gente está conversando. O primeiro é que a gente precisa sair daquela ideia simplista, fatalista, de que no setor público as coisas são mais engessadas, mais difíceis e a gente precisa ter uma proatividade, uma resiliência para abraçar justamente toda essa responsabilidade, todos esses desafios, mas que é possível é. Então, com esse primeiro alerta, eu trago aqui competências para esse gestor de resiliência, de foco, de proatividade. O segundo alerta é a questão da continuidade das ações. Os próprios fatores ali gerenciáveis e alguns fatores dificultadores que a pesquisa nos trouxe, mostra esse desafio dessas continuidades de ação. O fato do se estar gestor e essas trocas constantes, e o fato da democracia possibilitar essas trocas também do alto escalão de tempos em tempos, gera uma dificuldade na continuidade daquelas ações técnicas, naquelas ações de carreira, aqui especificamente do tema. Então, o gestor precisa, de alguma forma, esses gestores técnicos dos órgãos institucionais garantir essa continuidade. Eu estou falando aí de competências como visão sistêmica, foco a longo prazo. Terceiro ponto aqui, um terceiro alerta, seria sobre o desenvolvimento do gestor. Esse gestor precisa buscar o seu treinamento, o seu desenvolvimento, via as escolas de governo, via também, por conta própria, o protagonismo da carreira e o desenvolvimento das suas competências gerenciais e as competências técnicas específicas exigidas ali naquele órgão. Um quarto ponto seria a questão do cuidado com a sedução de best practice. A gente escuta recentemente, cada vez mais, essa questão do vou fazer um benchmarking porque determinada organização ou instituição tem um caso de sucesso, quero conhecê-lo e vou aplicar na minha realidade. Totalmente legítimo essa preocupação de se conhecer um caso de sucesso, porém esse caso de sucesso não traz respostas a soluções automáticas. O que ele vai possibilitar são insights, são insumos para uma reflexão à sua realidade dado os condicionantes e configurações da sua realidade. O que eu vejo muitos órgãos é tropeçando nesse benchmarking, pega um caso de sucesso e aplica automaticamente sem essa leitura crítica. Estou falando então aqui de competências do gestor que é análise crítica, uma análise reflexiva na solução dos seus problemas. E um quinto ponto é justamente o outro fator não institucional que foi identificado na pesquisa, o processo de implantação. A pesquisa, ela olhou estritamente a gestão de carreira por competências, mas esse alerta cabe para qualquer ação, para qualquer projeto dentro do setor público. O processo de implantação de uma iniciativa é fundamental para o seu sucesso ou fracasso. Então a gente estar atento a esse planejamento, a forma de engajamento dos distintos atores e aos momentos corretos da comunicação vai ser o fator de sucesso ou fracasso desse processo. Quando eu falo dos atores, eu estou falando não só do corpo técnico de recursos humanos ali, geralmente responsável por esses projetos, mas do alto escalão político, dos gestores públicos ali finalísticos, dos servidores, das associações, sindicatos e eventualmente até da sociedade que é usuária dos serviços públicos. Em relação a essa questão, é interessantíssimo a gente observar um dos achados da pesquisa. Dos fatores gerenciáveis ao estudo de caso ali analisado, os sete fatores gerenciáveis, os sete na prática ali observada se configuraram como dificultadores de práticas meritocráticas. E desses sete, dois eles atuaram como facilitadores, ou seja, dois ali, ora em dado momento era um facilitador, em dado momento era um dificultador. O que esse achado da pesquisa nos indica? Nos indica que nós temos campo ainda para a gestão pública ser mais eficiente. A gestão pública, ela precisa se apropriar desses fatores gerenciáveis e utilizá-los ali em prol de aplicação de práticas meritocráticas. Professor, eu enxergo talvez um problema adicional aí, que é o fato da limitação do próprio gestor em implementar a carreira da sua equipe. Ele pode, usando dessas suas capacidades, melhorar a condição de trabalho e estabelecer uma certa, digamos assim, não hierarquia, mas digamos uma especialização, vislumbrar e a própria equipe vislumbrar a especialização de cada um que compõe a equipe. Só que ele, no serviço público, pelo menos, ele nem sempre é possível com que ele faça, tenha algum poder de interferir sobre a ascensão, a mobilidade funcional do membro da sua equipe. Eu acho que esse é um problema. E aí, como é que a gente fica? Ótima adendo. A gente complementa a minha resposta, então, com um sexto alerta. De fato, o setor público, e justamente por ter essa transitoriedade dos gestores, ele está gestor, os órgãos públicos, a organização, ela tem um receio de dar a autonomia para o gestor e existe um certo tolimento do papel do gestor. E aí, isso a gente vem verificando certas mudanças, as mudanças ainda são embrionárias, mas é necessário com que a organização perca esse receio, capacite o gestor e dê maior autonomia a ele. Dois dos fatores ali trazidos pela pesquisa, um deles é um dificultador, que é o critério objetivo do tempo. Quanto maior o tempo de casa, maior é o meu caminhar na carreira. O outro fator é o fator que eu classifiquei como gerenciável, que é a escolaridade. Adquirir determinada titulação, caminho tantos degraus na carreira. São dois fatores objetivos. Não é por um acaso que o setor público ainda se vale deles, porque são fatores que eu não fico à mercê do gestor. O receio é tanto de maus gestores tomarem decisões equivocadas que o setor público acaba se valendo de setores objetivos e esses fatores objetivos nem sempre traduzem o mérito. Com a gestão de carreira via gestão por competência, existe sim uma subjetividade maior nessa decisão de movimentação que fica nas mãos dos gestores. O desafio é fazer com que essa subjetividade não seja sinônimo de discricionariedade. O gestor, conhecedor da sua equipe e capacitado e munido das ferramentas necessárias, ele precisa fazer a decisão correta e justa na movimentação ali do mérito com base em avaliações por competências. Muito bem. Você falou que os casos, nem sempre nós devemos orientar pelas melhores práticas. Melhor dizendo, um caso bem sucedido não deve ser aplicado sem nenhuma reflexão. Não posso pensar que aquilo é a solução definitiva e tal e qual para o problema da minha organização. Muito bem. Você conhece alguma organização pública brasileira de sucesso que tenha implementado esse sistema? A gente percebe ao longo desse trabalho de pesquisas e consultorias distintas organizações que têm intenções e têm núcleos ali de práticas meritocráticas. Eu não vou citar aqui nomes porque aí eu posso me esquecer de alguma e aí depois os meus colegas, gestores públicos vão falar poxa, por que você não falou de tal iniciativa? Mas eu vou citar assuntos. A gente percebe organizações que fazem de forma revolucionária choques de gestão e aí implantam de forma eficiente. Esse choque de gestão não fica apenas no papel ou de forma mercadológica mas existem mudanças consistentes como um todo. E aí, nesse todo, a gente percebe também mudanças consistentes na gestão de carreira. A gente percebe também, um outro assunto, são essas práticas de gestão de carreira com enfoque na gestão por competências. Quando eu trago a gestão por competência e os níveis de complexidade, eu tenho maior propensão à meritocracia e começo a ter ali um esboço da organização em confiar no gestor, é agora o gestor que vai ajudar a decidir ali as movimentações na carreira e essas movimentações não ficarão exclusivamente calcadas nos dois critérios objetivos, tempo e escolaridade. E temos também algumas ações meritocráticas, exemplos de vários órgãos que acabam aplicando tentativas de remuneração variável. Com base numa gestão por objetivos e mérito, a gente acaba concedendo uma remuneração variável maior ou menor ali para grupos de servidores ou, eventualmente, até servidores individualmente. Muito bem. Nós podemos pensar, então, que concursos de promoção, sistemas de avaliação de desempenho interno, eles são o meio e a oportunidade para aplicação do mérito, pensando objetivamente em institutos que existem na administração pública. Esses seriam os caminhos, avaliação de desempenho de um lado e de um lado como resultante, como aplicação do mérito naquela avaliação feita pelos gestores à promoção? Podemos, sim, entender essas ferramentas como campo fértil para a aplicação da meritocracia, desde que essas ferramentas se valham cada vez mais de fatores meritocráticos que olhem o desempenho e menos de fatores temporais e fatores de escolaridade. É aí a observação escolaridade utilizada como automaticamente ganhadora de degraus ali na carreira. Quer dizer, você imagina, então, que um instrumento de avaliação de desempenho ele deva ser orientado por competências que são requeridas em diversas áreas onde os profissionais serão avaliados, é isso? Exatamente. As competências precisam ser enaltecidas a todo momento, sejam nessa ferramenta de avaliação de desempenho que tem que ser feita continuamente e de forma autônoma aos gestores, eles terem o poder dessa avaliação, seja nas conversas diárias, que são os famosos feedbacks, que a gente fala em gestão de pessoas, essas competências precisam ser enaltecidas, tanto o fazer corretamente e continuar fazendo os feedbacks positivos, quanto os feedbacks corretivos, orientações constantes ali dos gestores, a sua equipe em relação ao modo correto de se proceder e quais as competências desejáveis ali a serem aplicadas à dada realidade. Está ótimo, professor. Eu acho que da minha parte, ok, Laís? Professor, agradecemos novamente a sua brilhante apresentação. Creio que essa experiência prática que você teve no seu trabalho, quando fez a pesquisa em campo, como diríamos, eu acho que diante disso e diante da realidade sentida, não só da realidade intelectual, mas da realidade prática, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos gestores, considerando que os temas que foram tratados são essenciais para cada gestor hoje na sua área e no seu campo de trabalho? Perfeito. Eu agradeço aqui a oportunidade da exposição da minha dissertação. Em relação à mensagem para os gestores, o que a última questão nos mostrou é que existe ainda um campo aí inexplorado desses fatores gerenciáveis. Então, para esses gestores, resiliência, foco ali, persistência no seu trabalho e protagonismo para que utilizem esses fatores gerenciáveis em prol de uma gestão mais eficiente. E além dessa mensagem para os gestores, eu gostaria de deixar mensagens para dois outros atores. Um deles, os servidores. Muitas vezes a gente percebe nas organizações públicas essa configuração e o embate, a pessoa que está gestor versus os servidores. E os servidores ali, para que esse gestor também consiga se apropriar e abraçar esses fatores gerenciáveis, ele precisa também se colocar numa forma proativa, jogando junto ao time, enxergando ali que a pessoa que está ali como gestor é um ser humano, né? E ele está ali sofrendo todas aquelas pressões, todos esses pacotes de responsabilidades, né? Hercúleos que a gente citou há pouco. E esse servidor, então, ele precisa se colocar ali com trabalho em equipe, jogando junto com o time, enxergando ali os desafios desse gestor e auxiliando esse gestor. E o outro ator, a mensagem, são justamente para os órgãos públicos, né? É essa... Se despir desse receio de deixar o gestor atuar no seu papel de gestor. Dar cada vez mais ferramentas e autonomias para que o gestor, ele atue, ele decide as movimentações de carreira ali da sua equipe. Seriam essas as mensagens, as dicas para gestor, organização e servidores. Encerrando o nosso programa, deixamos o endereço eletrônico onde poderá ser conhecida, na íntegra, a dissertação de mestrado tratado hoje pelo professor Ney. Nela consta a vasta bibliografia consultada. Até o próximo em tese.